Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como o vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou teu Gente, eu amo Você gosta dessa, né? Valeu É que normalmente o pessoal de televisão ou rádio me pedem Canta meu universo Tipo 99% Mas você, essa música também é muito conhecida Mas você é uma das poucas apresentadoras Que pedem quem sou eu antes de meu universo Ah, mas eu amo meu universo também Foi bom você lembrar que eu também quero que você canje Mas você sempre pede primeiro quem sou eu Muito legal PG, você nasceu um lar evangélico? Não Não Nasci num lar cristão Mas não necessariamente protestante Nasci num lar que... Todo mundo hoje é cristão, né? No Brasil, na verdade 90% da população se considera cristão Mas eu não era um cristão autêntico Também não era um cristão que praticava Eu me converti a 22 anos e meio E vivo pra Jesus esses 22 anos e meio Da melhor forma, da maneira mais intensa que eu possa viver Pra que ele veja o amor que eu tenho por ele Sou provado a cada dia Tenho alegria de ser provado De saber que tenho passado pela prova Em situações de vida pessoais E de lá pra cá Deus fez grandes coisas Já contei essas histórias antes As situações Tenho uma casa maravilhosa Uma família que eu amo Que eu sinto falta Que eu sinto saudade Tô aqui há dois dias Mas sinto falta Sinto saudade disso Mas sei que tudo é necessário A gente precisa Tenho o nosso tempo de trabalho De administração e tudo Mas é tão bom Você sentir saudade daquilo que você ama E é tão bom saber que Deus te deu isso Te restaurou Restaurou sua casa Sua família Então São 22 Quase 23 anos De lutas Muitas e muitas lutas Mas é bom saber quem chega até o final E Deus bate o cheiro de aprovação É verdade Nós sabemos que você participou Por muitos anos Do G3 E conta pra gente um pouquinho Como foi a experiência De ter participado Foi muito boa Eu digo isso em outros lugares Falo isso com meus amigos As pessoas à minha volta O público me pergunta isso sempre Você faz parte da sua história Sim E eu faria tudo de novo Se eu tivesse que assumir Se eu tivesse que Ter tido um chamado Pra tocar no G3 Como eu tive Um convite Na época Do Juninho E do Walter Eu faria a mesma coisa Se eu tivesse que sair Como eu saí em 2003 Eu também sairia Porque eu vejo Que tudo que eu fiz Foi Foram passos dados Diante daquilo que era vontade De dar de Deus Eu não fiz assim Eu não fiz a esmo Vou fazer Não Tudo tinha um propósito Algumas pessoas Olham pra gente Por nós sermos públicos As pessoas acham que a gente Toma decisões Assim em cima da hora Quando a gente dá a notícia Mas a gente Fica com aquilo Sendo ministrado Ouvindo Vale durante muito tempo E assim A minha saída mesmo Foram quase Um ano e meio Pensando Buscando Tendo a convicção Deus te mostrando Te falando Espera Quando chega a hora Você fala Tanto é que eu estou aqui até hoje E a prova disso É o próprio tempo Mostra isso E a própria banda Também continua Nativa Mas foi assim Um tempo muito bom Que eu vivi Eu vivi sete anos Assim intensos O primeiro ano Foi um ano de De muito aprendizado E de encaixe Com a banda E principalmente Com o público em geral A gente estava começando Um novo tempo Uma nova história A gente decidiu fazer Um disco acústico De estúdio Na entrada de um novo vocalista Então assim Pra mim foi muito difícil Pra banda foi complicado Mas pra mim foi muito mais Porque eu estava assumindo O vocal de uma banda Que já existia Que tinha um certo público Até um determinado ponto Porque depois a banda Ficou nacionalmente mesmo Conhecida em todos os lugares Mas nós éramos bem conhecidos Ali na região de São Paulo Saindo um pouco Onde nós éramos Da própria igreja Na época e tal Mas depois do acústico Quando aconteceu aquilo tudo E que o acústico virou Acabou virando músicas De louvor das igrejas Por ter aquele estilo Mais tranquilo Em muitas igrejas A gente acabou Alcançando um público Que não ouvia o G3 E começou a ouvir E ouve até hoje Por exemplo Então foi muito difícil Você ter que se acostumar Com aquilo Mas o bom é que A gente estava fazendo Aquilo que era O chamado de Deus E eu estava me preparando Nós estávamos nos preparando Em Deus Para assumir uma responsabilidade De ser uma referência Para algumas pessoas Ou para uma multidão E saber que aquilo Não era a intenção Do nosso coração E aquilo não podia Subir ao nosso coração Também Nós queríamos ver O nosso trabalho Sendo alcançado O nosso trabalho Sendo levado Pelas pessoas Uma grande galera Ouvindo a nossa música Os nossos shows Aquela coisa toda Mas aquilo nunca Subiu ao nosso coração Tipo Eu sou o cara A gente nunca pensou assim E eu fico feliz Porque hoje eu estou em pé Aqui Até hoje Depois de 23 anos Falando isso para você Depois de passar pelo G3 Durante 7 anos 11 anos de carreira solo E posso dizer isso Diante das câmeras Procuro ser o mesmo homem Que Deus chamou um dia Para pregar o evangelho Sabendo que Sem ele eu não vou conseguir Chegar a lugar nenhum Ele me deu esse talento Mas não é porque eu tenho talento Que eu sou melhor Daquele que me deu talento Então ele sempre está Em primeiro lugar A gente estava conversando Antes de começar o programa E eu posso ver Que você é um Além de Compositor Cantor Multistrumentista Pastorzão Porque você prega A palavra de Deus Você também é um paizão Você fala Quem te acompanha Nas redes sociais Pode ver que você Está sempre Colocando foto lá Da sua família Como que é o seu relacionamento Assim Como que é o PG em casa Como pai PG é aquele pai Babão mesmo Aquele pai brincalhão Que se joga no chão Que se Suja na areia Demais Estou morrendo de saudade Estou assim Com saudade Porque a gente Teve um problema Hoje de manhã Eu falei com a minha esposa E o nosso cachorro Comeu todas as nossas plantas Lá E meu esposo Teve que levar o cachorrinho Para ficar preso Uns dias lá Até ser castrado E minha filha Ficou chateada Achando que vai devolver o cachorro Ficou chorando Eu sabia Minha esposa contou agora Eu fiquei todo triste No carro agora Eu queria estar lá com ela Para explicar para ela Mas eu amo minha família Assim Eu procuro ser Dentro de casa Primeiro aquilo que eu preciso ser Porque Esse combustível De ser pai De ser marido De ser filho Porque a gente também é filho A gente tem que respeitar Os nossos pais Por mais que eles não vivam mais com a gente Mas isso me dá combustível Porque eu preciso fazer Sabe Porque vai ter dias Em que eu vou fazer uma apresentação De repente Num programa TV Não é o caso hoje Mas De repente tem dias Que você está chateado Algum problema acontece Um problema mesmo De equipamento e tal E as vezes você fala Poxa está tão difícil hoje Quando você olha E vê De onde você saiu Onde você está Quem é a base para você Isso te dá força Te capacita Porque eu vejo Que isso tem Deus Em tudo isso Porque Deus rege a minha família Gente Nós vamos para um rápido break Já já a gente volta Não sai daí Tem muito mais para você Aqui no programa Tudo Mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau